Samba de Janeiro Fora toda a tristeza Eu quero ver a todas divinas da Kels Samba de Janeiro Consultar-nos batendo Eu como me gusta Eu gosto de ver os corpos dançar Com as palmas arriba Com as palmas arriba 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 Samba de Janeiro Com as palmas arriba 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 Simba, simba, simba. Tudo se fuma, tudo se fuma, tudo se fuma. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, arriba. Lamba, de gené. Com as palmas da rima! Samba! Com as palmas da rima! Sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 sempre assim, em cima, em cima, em cima, em cima, sempre assim, embaixo, 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 samba de janeiro!